Já foi em algum casamento, algum evento que você ficou assim babando na decoração? Todos, né? Pra mim, decoração é a alma de um evento elegante, não é? Então, e sabia que você também pode fazer os seus arranjos ficarem lá por muito tempo e faturar muito dinheiro com eles? Gente, tá em alta. Agora a gente pode usar flores permanentes pra deixar ambientes lindíssimos e a artesã Mariana Rodrigues vai nos ensinar a montar um arranjo com flor permanente. Vem cá, porque ela tá pronta aqui, olha. Aliás, muito florida. Olha que coisa mais linda. E eu tô muito feliz que você tá aqui. Seja bem-vinda. Obrigada. Muito bom te receber junto com essas flores. E que eu tenho certeza que pode mudar a vida de quem tá assistindo, né, Mariana? Com certeza. Com certeza. Quando a gente olha assim e fala, mas a pessoa tem que ter anos de história, muita habilidade. É verdade? Não, é muito simples. Basta você querer, né? Você ter as flores e iniciar. E vende bem? Vende muito bem. Como é que é a margem de lucro de arranjos de flores permanentes? Então, pra gente fazer esse arranjo hoje, a gente vai gastar em torno de 70 a 90 reais. Você pode vender isso por 150 a 200 reais. O lucro é muito bom. Olha lá, tem um bom lucro. E é um produto que o cliente vai comprar e vai durar muito tempo. Vai durar uma vida toda. Tá vendo só? Sabendo cuidar, ele dura demais. Maravilha. Então, vamos lá. Vamos aprender. Você hoje vai fazer pra gente esse no box, né? Na caixa. Isso. É uma box flores, né? Que eu desenvolvi pra presentear. E pra... Assim, muitas mulheres queriam, né? Um arranjo permanente. E não eram noivas. Então, aí eu desenvolvi, né? Essa box flores pra você dar de presente e também decorar a sua casa. Porque normalmente você faz buquê de noiva, é isso? Isso, isso. Olha que legal. Meu ramo é buquê de noiva permanente. Buquê de noiva é com flores permanentes. Isso. Que é o máximo, né? Porque a pessoa casa com buquê, por exemplo. Esse aqui era um buquê? Sim. Aquele ali de tulipas é o meu buquê de noivas. Esse é o seu buquê de noivas. Olha lá. Faz dois anos que tá aí, ó. Olha lá. Você casa com buquê e você depois leva o buquê pra decorar a sua casa. Muito legal. É só comprar um vaso bonito e colocar de decoração. Você vai ficar lá pra sempre o seu buquê de noivas. Esse aqui também tá super bonito. E tem muitos outros, né? Aliás, você não faz só o buquê. Você também, pelo que eu tô vendo aqui, faz os arranjos. Faço. Faço a grinalda, faço lapela pros noivos. Olha que legal. A cestinha das floristas também. Então, o conjunto completo. Completo. O que é de completo? Parece o meu. O meu buquê era de copo de leite. Olha lá. É o clássico dos clássicos. Né? Super bonitos. Então, vamos. Você vai fazer hoje na caixa. Isso. Ai, mas eu quero casar. Encomenda com essa maravilhosa que tá pra fazer bem lindo pra você. Vamos começar. Então, vamos lá. Ó, então eu tenho uma caixa cartonada, tá? Ela mede de 15 a 11 centímetros, mas você pode usar ela maior também. É só comprar maior e aí você vai utilizar mais flores, tá? A gente vai precisar da esponja floral. A esponja floral, ela vem grande e aí você divide ela no meio pra poder caber na caixa de 15 por 11, tá? Então eu vou colocar aqui a espuma floral. As flores, a gente tem, né? Uma diversidade de flores que você pode estar utilizando a flor que você quiser, tá? Folhagens e flores. Eu vou usar hortências, rosas, um pouco de folhagens, a florzinha do campo. Eu tenho aqui uma gérbera também, que a gente pode estar colocando. E a gipsofila, que são os mosquitinhos, tá bom? Então vamos começar. Aí aqui você vai dispondo conforme você acha que vai ficar bonito. Uhum. Tá? Sempre deixando alturas diferentes pra o seu arranjo ganhar uma proporção. E um visual melhor. Perfeito. Tá? Aí aqui é só você ir colocando, espetando na espuma floral, que ela já vai dando o formato, tá? Aí quando precisa, a gente usa um alicate pra cortar e deixar a haste um pouquinho menor pra poder colocar ela na espuma floral e ela ficar melhor. E essas flores, Cláudia, a gente consegue comprar pela internet também, tá? Então em qualquer lugar do Brasil você vai ter a chance de fazer esses arranjos, né? Qualquer lugar do Brasil. Se alguém tiver dificuldade, pode entrar em contato, que eu passo alguns fornecedores que eu tenho que vende online, tá? Uma coisa que eu tenho visto muito aqui em São Paulo, pelo menos, é a decoração de loja, de vitrine, mas assim muito florida, fachada, muito florida. E tudo com flores permanentes, né? Sim. Chama uma atenção, não é verdade? Fica lindo, né? Fica. E tá utilizando muito agora essas flores permanentes pra decoração. Gente, daqui a pouquinho eu vou ensinar um bolinho pra vocês, simplesinho, é assim, ridículo de fazer, que eu coloco 4 minutos no micro-ondas e fica uma delícia. Eu vou pedir pra Tamara até ficar aqui, que depois eu vou aproveitar a Tamara, pra ela ir explicando o valor nutricional das coisas e as substituições que eu fiz, pra você entender, assim, por que que vale a pena, de repente, você trocar aí um bolinho convencional de farinha, açúcar, pra um bolinho mais saudável, mais nutritivo, tá bom? Então segura aí, que é já, já. Pra fazer hoje, eu faço quase que todo dia lá em casa, assim. É rapidinho. Olha lá, ela falou, por que não pode todo dia? Não tem açúcar, não tem, só tem fibra. E não é só pra eu comer sozinha? Vamos ver se a gente pode comer todo dia um pedacinho pequenininho. Não, eu duvido que não possa. Eu duvido. E ele já vai ganhando forma. E o legal é brincar mesmo com as alturas, né? Brincar com as alturas, pra o arranjo ficar mais elegante. Aham. E chamar mais atenção. E essa decoração, pra quem vai casar, também pode colocar nas mesas. Sim. Vai economizar um dinheiro aí. É mais barato a flor permanente do que a flor natural? Então, em termos de preço, é quase igual. Mas você vai ter uma durabilidade e ainda, se você colocar na mesa do casamento, os seus convidados vão poder levar de lembrança. Sim. Então, é um investimento que você tem pra vida toda. Uhum. Vai ser legal. Olha lá. Fica lindo. Rapidinho. Rapidinho você monta. E já tá lindo demais. É lógico que eu já deixei as flores já preparadas. Uhum. Mas é muito rápido, muito rápido você consegue montar um arranjo. E fica muito lindo, gente. Muito charmoso. Olha. E você viu, né? Todas as outras coisas lindas que a Mariana faz. Vou passar aqui o contato pra você ver lá no Instagram dela. Tem mais coisa linda. No Instagram e no Face é a Ateliê O Grande Dia. Ateliê O Grande Dia. E o WhatsApp dela é o 119-9586-9998. 119-9586-9988. Isso mesmo. Certo? Certo. Maravilhoso, né? Azul. Amei. E tem uma pra você. Muito obrigada. Você tá toda feliz. Sua casa. Muito bom. Flor é sempre tudo de bom. Com certeza. Muito obrigada, Mari. Parabéns.